Ei, você sabia que dava comprar seus mangás favoritos e ainda ajudar o canal do Geek Brasil? Link na descrição! Quando a forma completa do Libby apareceu, a maior pergunta que veio na cabeça dos fãs foi a seguinte Por que Libby e Asta se parecem tanto? Existe algo por trás disso? Será que existe uma similaridade entre humanos e demônios em questão de aparência? É o que vamos discutir agora nesse vídeo! Legendas por TIAGO ANDERSON Da barra a analisar sobre por que Libby e também o Asta se parecem tanto? A gente vai falar bastante sobre isso logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal E também compartilhar esse vídeo com seus amigos Tá procurando uma comunidade pra você conversar muito sobre o Black Clover? Entra aqui no nosso Discord com o link na descrição! E é claro, se você quiser ajudar o canal do Geek Brasil, se torne membro clicando aqui no botão de Seja Membro E na descrição desse vídeo também tem a nossa árvore de links pra você ajudar o canal do Geek Brasil Através de comprar na Amazon Cada compra gera uma comissãozinha aqui pro canal e você ajuda a gente pra caramba! Vamos lá né? Vamos aqui conversar sobre essa possibilidade do por que que o Asta e o Libby eles parecem bastante né? Por que que os dois personagens eles se parecem bastante? E eu acabei levantando esses questionamentos e pensamentos e pensando bem sobre por que muita gente questiona sobre isso né? O fato é que na semana retrasada, semana passada, eu trouxe aqui um vídeo falando sobre a Mana ser o pai do Asta né? Seria tipo um vídeo mais um bait clique né? Sobre a situação Mas a ideia do vídeo era interessante da Mana ter sido a essência que gerou o Asta no ventre da Licita né? Essa seria a questão, esse seria um ponto importante O vídeo vai aparecer aí no card aí no vídeo, eu sempre esqueço qual lado que é Mas a questão importante seria essa né? Desse desejo da Licita de ter um filho e a Mana conceder esse filho através desse desejo E aí eu comecei a pensar sobre a possibilidade também né? Do Libby né? Ele ter essa questão né? De ter essa aparência, ele ter essa similaridade com o Asta né? Quando a gente observa o Libby aparecendo pela primeira vez na obra Aí a gente fala, caraca ele é muito, muito semelhante ao Asta Ele é muito parecido né? No cabelo, a forma do rosto Até mesmo ele é um pouco mais fino que o Asta né? Porque o Asta ele é completamente mais bombado E eu acho que ele possivelmente ele seja um pouquinho mais alto ou do mesmo tamanho Agora eu não estou lembrado Mas a similaridade, a aparência dos dois é extremamente gigantesca Os dois personagens se parecem muito E a gente pode observar e analisar três pontos que eu acabei trazendo aqui para o canal Sobre por que que o Libby parece com o Asta Temos algumas perguntas, alguns fãs que acabam sempre trazendo um questionamento Sobre que o Libby seria filho da Licita que veio antes do Asta né? Que o Libby acabou realmente sendo alguém que não conseguiu nascer no mundo dos humanos e tudo mais E através disso tudo acabou nascendo ali no mundo dos demônios E ele poderia ter essa aparência por causa de ter sido filho da Licita E cara, essa é uma ideia que eu não gosto Essa é uma ideia que eu passo longe Eu vejo vocês comentando isso e eu fico tipo Eu vejo que tipo assim, cara, não é uma ideia legal Por quê? Porque tirar o peso do Libby ter sido alguém completamente ignorado no mundo dos demônios E ser trazido para o mundo dos humanos e ser amado pela Licita né? Porque nós temos o fato de que o Libby ele não é humano Então ele não tem energia vital O Libby ele não tem mana Então ele também não pode ser afetado ali pela drenagem de mana E aí a Licita ela tem drenagem de mana e drenagem de energia vital Então essa é a essência né? Eu gosto muito dessa coincidência que o Tabata coloca na obra Porque se a Licita ela tem essa drenagem de mana e essa drenagem de energia vital O Asta não poderia viver com ela E é por isso que ele, ela né, deixou o Asta ali em rage Porque isso já teria afetado o próprio personagem Que possivelmente dentro do ventre da mãe Teria tido a sua mana completamente sugada né? E ele só não teve a energia vital por causa ali Dessas conexões realmente De que a Licita estaria alimentando ele através do cordão umbilical Tudo isso realmente seria conectado através dessas ações E o fato ali do Libby ter aparecido Ter vindo do mundo dos demônios E não ser afetado nem pela energia vital E nem também pela drenagem da mana Isso seria algo interessante para a conexão entre os dois personagens Fazer ali a Licita ter tido um filho Perdeu esse filho e ele nasceu no mundo dos demônios Através de que pessoas e humanos amaldiçoam e tal Eu não gosto disso Eu não acho isso uma conexão bem bacana E eu prefiro realmente pensar que o Libby ele é algum demônio Que nasceu no mundo dos demônios Que era menosprezado pelos demônios Que ele veio para o mundo dos humanos e conheceu o amor através dos humanos Através da Licita propriamente dita Mas o que me deixa intrigado é o fato de que Existem algumas similaridades desde lá de trás com o Asta Ele já aparecia com o Asta desde pequeno Então isso já nos tira um questionamento de que Possivelmente quando o Libby suga o braço do Asta Quando ele pega para si o braço do Asta Ele pega essa aparência também Só que não Porque o Libby já tinha a aparência Ele já aparecia com o Asta desde quando era o Tibby Libby Desde quando ele era um Tibby Libby Então a gente já pode pensar que existe essa similaridade E eu não concordo muito com essa ideia de que foi por causa da Licita Que o Libby nasceu e aí ele teria voltado ali para a Licita depois Isso seria uma coincidência do caramba E tem limites de coincidência que uma obra pode realmente propor Outra coisa que eu já trouxe aqui no Nero Correio Sobre porque o Libby pode ser parecido com o Asta Que humanos podem ter algum fator que fazem deles compatíveis com alguns demônios do submundo A gente observou já que existem demônios que lidam com seres humanos Que fazem pactos, que fazem realmente essas relações ali Para obter mais poderes, obter mais magias Como Dante, Zeno, a gente tem ali também a Vânica Temos o Nakt, o Asta, todos esses personagens utilizando magia demoníaca Ou para subir o nível dos seus poderes Ou para ter dois atributos de magia Através ali dos poderes dos demônios E isso faz com que o Asta e o Libby pudessem ser bem parecidos também em aparência e nessas conexões Porque tanto o Asta ele nasceu sem magia Mas o seu corpo é completamente forte Enquanto também o Libby ele tem o poder da antimagia Através ali de vários fatores que acabaram gerando esse tipo de linha E que pudesse fazer com que o Asta utilizasse o poder da antimagia Porque se o Asta tivesse magia ele não conseguiria utilizar a antimagia Todos que conectam, todos que chegam perto, todos que fazem até mesmo reações Possivelmente ali trazer o Julius para a forma Tibby na frente de todo mundo Foi uma consequência do Asta chegar perto ali do personagem Ter feito com que realmente ele voltasse a forma Tibby quando ele iria enfrentar ali o Madin Só que a gente pode observar também que o Asta e o Libby Eles são os únicos que a gente conseguiu confirmar que existe essa similaridade Através dessas ações Então eu acho um pouco difícil realmente disso acontecer Quando eu falei isso no Nero Correio Eu falei também como uma possibilidade E também sobre essas afirmações E também essas conexões entre o Asta e o Libby A gente não... pelo jeito o Zenon e o demônio que ele fez o Pacto não se parece A Megícula e... ou Megícula né, quer dizer E a Vânica não se parecem Provavelmente o Lucifiro e o Dante também não se parecem A Unacti e os demônios dele muito menos Então a gente tem essa similaridade sim com o Asta e o Libby Mas não dá pra dizer que isso seja uma regra envolvendo aos demais demônios E aí vem um terceiro ponto que é onde eu acho que é aquilo que seja a resposta mais simples Mas aquilo que a gente pode realmente entender Pra onde que o Tabata queria colocar essa aparência similar entre o Asta e o Libby Nós temos ali que existe um negócio chamado recurso de aparência de personagem Porque quando o Tabata coloca o Libby pra gente com a cara do Asta logo de cara Ele quer que nós simpatizamos com o personagem Essa é uma questão, esse é um ponto que muitos autores acabam colocando em suas obras Pra que a gente pudesse realmente já se familiarizar com a aparência Com a semelhança e todas essas questões Porque o Libby ele é um demônio A gente observa os agredes Observou todas essas ações E todos esses momentos E aí cara, quando a gente observa que isso é algo meio comum No meio dos mangás A gente entende que seja algo pra gente poder realmente observar E analisar no fato de que seja realmente pra criar essa simpatia pelo personagem E isso é muito comum no mundo dos animes e mangás Por exemplo, a gente tem o Deku e a Mina Que eles tem ali a mesma semelhança Se você colocar ali os traços dos personagens Tanto no cabelo, a maneira como o Deku é em Boku no Hiro A gente consegue, se for pegar ali todo o sombreamento do corpo dos personagens A gente vai observar que eles são extremamente semelhantes Que eles são extremamente iguais E é o fato pra você criar uma similaridade com os dois personagens Nós também temos a Namiverse em One Piece Que a galera brinca e fala que todas as personagens em One Piece são iguais a Nami Que a Nami é a primeira personagem a aparecer De que todas as personagens passaram a ser iguais a Nami Depois que ela surgiu na obra E é claro que nós também temos ali o fato de que o Libby Ser parecido com o Asta E ter colocado ele ali naquela posição De o fato de que ele está acorrentado De que você realmente está observando Quase analisando Enxergando o próprio Asta ali Passando por aquele momento Isso cria uma simpatia por você Isso cria uma simpatia em você E você começa a entender Que o personagem ali, o Asta Ele deveria fazer o pacto de outra forma Que isso era muito cruel para o Libby Pelo simples fato dele parecer com o protagonista Isso é uma característica, uma técnica de desenho Que faz com que a gente possa ter similaridades com outros personagens Às vezes isso vem de outras obras Como personagens parecidos de um anime ou de um mangá Cenas também que são parecidas de outro anime Que veio de outro anime Que a gente possa observar a mesma renderização O mesmo quadro Para o nosso cérebro se sentir mais confortável com aquilo E eu acho que provavelmente se fosse para ter uma explicação racional Sobre nesse sentido do porquê que o Asta e o Libby se parecem É para que vocês pudessem realmente ter uma simpatia pelo personagem Desde a primeira vez que ele apareceu Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Essa é uma teoria barra análise bem interessante Se você realmente tem a sua teoria do porquê o Asta e o Libby se parecem Deixem aqui nos comentários o que vocês acham Qual é a sua teoria Qual é a sua opinião Se sua teoria foi interessante Quem sabe não vira vídeo aqui no canal E a gente comenta, discute várias coisas relacionadas a esse tema E se você chegou até aqui nesse vídeo É claro, deixe a sua hashtag Asta e Libby Porque cada comentário, cada hashtag, cada curtida nesse vídeo Ajuda pra caramba a trazer mais fãs de Black Clover Até aqui no canal E isso é tudo pessoal Valeu! E aí Obrigado.